... São três dias de festival em que o teatro sai à rua, em Santa Maria da Feira. As praças e jardins viram salas de espetáculo, a entrada é livre, basta arranjar lugar. Estou a gostar, é ótimo, só que para crianças é um bocado aborrecido porque é difícil de ver o espetáculo lá em si, porque está rodeado de muita gente, mas é giro. Estivemos ao Pouco, onde é que foi lá em cima? Na praça lá em cima, um espetáculo de um grupo de funk, aqui de Aveiro, por exemplo, eu. Foi muito bom, foi muito bom. Vimos uma peça dos talentitos, que era uma menina palhaça, não era? A fazer um espetáculo que viveu da interação com o público. Interessaram-se? Sim, foi muito engraçado. E o teatro também? Gostaste, Tiago? Sim, foi, foi uma vez, viemos cá. É também uma forma económica de conseguir ter acesso à arte, uma vez que é tudo gratuito, não é? Exatamente, uma boa maneira. Há que aproveitar. Há que aproveitar. Valeu a pena? Valeu. A sensação que temos é que esta edição teve mais gente, nomeadamente que a edição anterior. E, acima de tudo, as reações do público parecem ir de acordo com as nossas expectativas. É um imaginário multifacetado, com uma componente muito de criação local, mas também com algumas performances de dimensão internacional, com artistas de 16 nacionalidades. Com tanta oferta, difícil mesmo, é escolher. Espetáculos para todas as idades, em vários pontos da cidade. A organização calcula que este ano cerca de 10 mil pessoas tenham passado pelo imaginários. Para o ano, o maior festival de teatro de rua do país, regressa a Santa Maria da Flora.